olá meus amigos tudo bem eu sou Fabrício Bambam sou cantor e compositor brasileiro e você está no Best Words Versions onde a gente vai assistir e analisar artistas fazendo versões de músicas famosas nesse primeiro episódio eu vou assistir e analisar ao Andreas Komet interpretando Rocketman do Elton John antes da gente começar se inscreva no canal dê aquele like esperto no vídeo ative o sininho de notificação para você ajudar nosso canal a crescer sempre ok conto com você vamos a reação é play eu adoro esses formatos acústico voz e violão onde você consegue ver toda a performance da voz da pessoa Andréia participou do The Voice alemão em 2013 é Estou gostando demais até agora, já estou adorando Yeah I think it's gonna be a long, long time Touchdown brings me around, I've got to find I'm not the man I need to think I am at home Ooh, no, I'm a rocket man Yeah, yeah, yeah Rocket man Burning out a fuse, I'm here alone Yeah Excelente, excelente, que voz interessantíssima I was in the kind of place to raise your kids You know in fact it's cold as hell There's no one that's a ready step O que sentimento que ele passa na voz dele? O que sentimento? Você vê que ele muda a harmonia da voz, ele muda a interpretação original com a cara dele. O que sentimento? 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 Maravilhoso. Andreas, ou Andreas Kammert, da Alemanha. Que surpresa excelente. Performance única. Interpretação singular. A voz dele é interessantíssima. Tem recursos vocais muito bem colocados. Ele usa bastante esses ataques. É como se ele estivesse colocando a música de forma bem silábica, digamos assim. Ele vai pontuando cada palavra para poder dar bastante expressão na letra. Sei da performance dele tocando violão também. Achei coerente e o suficiente para privilegiar a interpretação vocal. Gostou da performance do Andreas para Rocketman? Esse foi só o primeiro episódio. A gente vai ter muito mais artistas fazendo interpretações e suas versões de canções famosas. E as próximas reações e análises vão ser a partir da sugestão de vocês, meus amigos. Corre lá agora nos comentários. Escreve o nome da música, o artista e o link para o vídeo dessa performance, dessa versão que você quer ver sendo reagida aqui no canal, ok? Eu vou anotar sua sugestão e em breve você vai ver esse vídeo, essa reação acontecendo aqui no canal. Aproveita e corre lá agora. Se inscreve no canal. Dá aquele like esperto no vídeo. ativa o sininho que você vai estar cooperando e ajudando o nosso canal a se fortalecer cada vez mais. Conto muito com vocês, hein? Fiquem bem, estejam aqui sempre, apreciem sempre a boa arte e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.